Blue Space Blue Space E com vocês, Silvete Moutinho A escrita A escrita A escrita Dia 20 Dia 20 Dia 23 Marou, marou, marou vou entrar de novo, vi quatro pessoas no despeito, no meu vestido, vi o meu aluno, quem for bem? Minha receta apareceu? Então eu quero todo mundo participando, quem deu, né, vocês aí, dia 20. Então, quem é o DJ? É o Breno? Breno, eu quero mais animação, eu quero participação, estou para dar para cada um quatro mil reais. Quatro mil reais se eu fosse uma bicha penosa, independente de quantas pessoas, vou dar oito mil e seiscentos para cada um. Quatro mil reais se eu fosse uma bicha penosa, eu quero participação e eu quero, vou entrar de novo, logo na minha entrada, meu amor, põe um pouquinho mais de ênfase na minha apresentação. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Vamos, gente, animação, hein? Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada, que você não me tem lá. Tira que é você, né, tira essa palhaçada. Tira que é você, né, tira essa palhaçada. E aí, tira essa palhaçada. Tira que é ela, tira essa palhaçada. Olha a bolinha sol tem lá. Pare, asshole. Tira, mano, fala comigo, né, tira. ину, fala, boa noite. Boa noite. Aplausa pro Dj Breno Quem é esse de azul? É Alex, então? Esse que é azul e verde, de lá de cá? É o Fernando Murchas, o Vavá, o Marcos, o Telmo, que vai entrar lá. Olha, o que eu quero, mas a mesa queia. Sua mãe, então tá. Tá bom, você que manda. Ah, mentira! Eu que mando? Então hoje a boate vai até as 4 horas da tarde. Eu quero ver gente segurar as parâmetros. Você manda, mas você paga a despesa também, tá? Ah, mas tu uma mestreira pra quem tem joias. Você fica passado, né, comendo a sua bote, tirando coisa do cofre. Meu amor linda, é pra quem sai de casa e não precisa de maquiagem. Eu quero dizer, vida, que dia 20 eu estarei no estabelecimento. Eu vou estar tão linda que o aniversariante vai cagar bolinha de neve. Eu vou estar tão... Ah, caralho! Vamos então dar pra ele... Que linda essa menina, qual foi seu nome, meu amor? Elisa. Helena de Manoel Carlos. Aplausos pra Helena, que linda! Certo, Serael. Você fez essa produção, Helena? Parabéns, viu, Conceita de São Paulo? Do Rio? Corte! Erel, corre pra pontinho. Chode, Helena, o tente. Obrigado, viu? Todos lá do Rio, vocês três? Tudo bem? E se mou o dedo, menina. Saindo do Rio assim? Ou se montou no tireteiro? Menina, se eu saio da Cilanca, é o meu cu. Menina, vou passar e a menina, morena ou negra? Pode ser negra? Qual é seu nome, meu amor? Léxia. Léxia. Meu cu, ligado, viu? Todos do Rio, que era parceiro, São Paulo, tá? Vocês estão trabalhando? Trabalhar com o quê? Ó, menina, só vem aqui, morena. Vamo ver. Olha, ela fala que ela é bailarina. Eu quero ver você fazer um deprê, um sush-le-cu e um bata-le-cu. Do garapato, gente. Olha, deixa eu ficar aqui pra você, meu amor. Qual é seu nome mesmo, que eu não posso entender a pronúncia? Grécia. Ah, Grécia, eu sou China. E você é bailarina? Sim. Também vou pôr. Eles também são bailarinos, não? Sim. Tem. A Helena é bailarina? De nome do Carlos. Só aqui, Helena. Só vocês, meu amor. Ah, mentira. Eu quero fazer um... Ajuda Helena. Ui Helena, bailarina, né? Fica aqui. Grécia, China e Etiópia. Oi, Helena, pequena. Você é China. Eu vou pedir pro DJ. Menina, é uma lente? Que lindo. Eu não conseguiria enxergar. Parabéns, viu, Helena? Sim. Tá bom, cara. Vamos fazer. E você tá morando ou você tá em passeio, permissão? Não. Você tá morando aonde? Só pra Cecília. Mentira. Saindo do rio com a Santa Cecília. Prego. Vamos pra uma música. Você tá morando ou não? Você tá passeio. Não, tô morando. Também. Também não. Prego uma música pra bailarina e pra bailarina e... Parou, parou. Eu não vi. Olha. Ui, a câmera. A câmera. Ai, minha biceta de escura. Dá só essa perna de novo. Vamos três ao mesmo tempo, hein? Quando eu falar, vocês falam. Um, dois, três. Quando eu fazer assim, vocês voltam. No três a gente... Eu não digo. Eu não digo. Eles vão falar um, dois, três. No três a gente levanta. Quero ver quem tem a perna mais alta. Nunca me pega um... Hum... Dois... Três. Oito! Tiroque. 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 Rai, o grupo do máfia! Obrego, eu ponho de novo. Eu quero três ritmo. Tudo bem? Você tá com a mão no cabelo? Calma. Mais... Vem cá, Mike. Gostei de você! Faça pra nós, você vai ganhar um prêmio. Se você não vier, a gente pode quebrar boate. Passa pra aqui. Vem, Mike, que lindo. Tá com o namorado? Vem, Mike, para. Não, mas vem você. Depois vem, vai. Ó, gente, passei. Vem, Mike. Por quê? Mike! 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 Para! Ele não tem lugar. Vamos conversar aqui. Tudo bem, Mike? Que lindo você é. Da onde? Espírito Santo. Mentira de Salvador! Aplausos pro Salvador! E você tá passeio aqui? Oi! Você tá passeio? Pô! E você não é gay? Não! Aplausos pro Salvador! Fala! Turista! Turista! E você faz o quê lá na Bahia? Show o cabelo dele! Aplausos pro Salvador! 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 Oi? Se você não me der, que é você não me der, que é euроде? Mariana! Você tá mesma? Aplaudem. Ajuda aqui, Leila. Num três, puxa. Um, dois, três. Põe o teu vítimo, aí arrasa. Vou dar premissão pra vocês. Vamos lá? Temos uma mulher. Nós temos duas pessoas. Vamos lá? Ela já foi extrema, caralho! Cê não me chuta! Não tem uma pessoa nervosa! Tá ótimo! Helena, e vocês trabalham com dança? Sim. Sim. Perfeito. Isso é bom, Cat. Você tem entendido ou não? Cê tem namorado, namorada... Solteira. Aí cê gosta de... Mentira, chupacreno mesmo? Mulher! Não sabia? É, é. Ela pega as meninas na cadeia de mão. Mas olha, aquele aplauso pra essas duas pessoas maravilhosas. Obrigada, viu? Pela presença. A primeira vez na rua. Espósito. Primeira vez, você é? Eu já vi vários do tempo no emprego, inclusive. Vai conseguir. A gente tá precisando de uma menina pra limpeza... Alô, alô, alô. Vitor, marca o show. Procura o Magnet Cavalcante depois, tá bom? Cê tem um currículo? Dá duas minuitas pra mim vir. Assalto não consegue? Agora dá um bate-má e um flecha de cu. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Deixa um currículo, tá bom? Parabéns e obrigado pelo carinho, viu? Aplauso, cê quer tomar alguma coisa? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pode ser água. Água? Ah, é? Então pega um copinho e vai no banheiro. E você, ô, China? China não. Esca. Esca, né? Cê quer tomar alguma coisa? Não, eu tô tomando vodka. Ai, que firme, meu. Tô tomando forte, cara. Se você soube, é sim. O preço da noite. Quem lá acha que a boate deve dar um drink pra ela, aplaude. Vai tomar mais um drink, tá bom? Me fala, Victor, traz ela um dia pra dançar aqui também. Ajuda ela a se descer, gente, por favor. Mas vai pegar o drink, viu, Helena em Troia? Não, Helena em Grécia. Eu ainda posso te convidar... Oh, pera, vocês ganham também o CD. Vocês ganham o CD no Breno. Breno esse CD tem lá embaixo, Victor? Esse. Então, por quanto? Ah, por conta de você perguntar. 15 reais. Ó, quem quiser, vocês estão ganhando, mas quem quiser adquirir o CD do Breno, é só procurar na minha TV. Tá... Tá procurando. Dá um livro, Victor. Oi? Dá um livro também. Victor, o livro não pode ser dado porque senão quebra corrente. eu vou divulgar quem acha que ela deve dar esse livro. Aplausão nova. O que? Me oculto. Me oculto o apélago de vocês. Se essa dificuldade tá pra vender um livro. Quem tem condições de não comprar um livro? Tem opções? A gente tem cartão de dono, crédito e divino de leite. Vitor, ai o Vitor gosta de queimar, você tem uma opção de comprar para o menino que é cabeleireiro? Quem acha que, ai os dois tem muito claro? Vocês são namorados? Ai, nem um beijo pra mim, eu nunca brinhei de se beijar. Ai, isso foi um estreno. E é a primeira vez que vocês vêm aí na Gluta? Não. Então vocês vêm sempre pra São Paulo? Quem é isso? Ai, uma pessoa me chamando. Quem acha que eu devo dar nessa transexual agora? Aplaudem. Sevessem que era embora. Olha, Mariana é aniversariante. Cadê a Mariana? Foi embora. Nós vamos aplaudir a Mariana, aniversariante. Júlio César. Aplausos lá pro Júlio César. Hum. Mas quem é o de verde? Impulsa as pessoas, Júlio. É o de mulher? Parabénszinho, Júlio. Felicidade. Trouxe bolo? Mentira o parabéns. Muito bem, se é abatô, né? Se é mulher de vir na rua, trabalhando Você vem de emitir ou natura? Gente, olha, eu vou estar ali embaixo Mas antes de sair, eu queria pedir pra vocês me seguirem Eu tenho um canal no Youtube que se chama Espuma com Montilla Entre lá, acesse um like Assistindo Essa semana tem a Vitória Príncipa Que é uma artista maravilhosa E eu queria também que vocês entrassem no meu site E dia 14 eu estou No Itália Pia, com segunda dose Montilla, segunda-feira no Bar Queen Terça-feira, Boteca do Massai Quarta-feira, desemprego E assim vai, tá bom? Vitor, mais alguma coisa a falar? Não, amanhã tem matinê Isso, amanhã é matinê a partir das 20 horas E eu venci lá Eu tenho um emprego Deixa eu falar, a Itália Pia não é uma vez por mês Oi? Não ia ser uma vez por mês Da segunda dose de Montilla? Então, dia 14 de maio Ah, tem dia 14 de maio Então, eu vou sair Olá, vô, nós teremos contatos Essa semana a gente se fala Eu só estou salvo Entendeu mesmo? O livro acaba de ir Ai, apareceu uma biceta Apareceu um ovinho, né? Quem tem consórcio Comprar meu livro Aplauda agora Vão estar na chapelaria Quero ver quem vai entrar lá Só um vizinho Aplauda agora Aplausos 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 Aplausos